Nesse vídeo eu vou compartilhar com você 5 prompts do chat GPT para você utilizar na inteligência artificial e sempre ter ideias de postagens, então fica comigo e já abre o chat GPT para você já fazer em conjunto enquanto você aprende aqui nesse vídeo. Antes de compartilhar esses 5 prompts que eu prometi no título desse vídeo, eu trouxe aqui para você boas práticas ao utilizar o chat GPT para criar conteúdo. São 3 boas práticas. Primeiro, se você envia comandos genéricos para o chat GPT, ele vai te responder com respostas genéricas. Ah, me dê ideias de conteúdo para criar no Instagram. Ele vai te dar ideias genéricas e quem cria conteúdo genérico no Instagram não se destaca. O seu conteúdo no Instagram não pode ser genérico. Isso é uma coisa que a gente precisa se preocupar mesmo na hora de montar o nosso cronograma de conteúdo. Por quê? Sabe aqueles posts muito estilo 2019, 2020? O que é marketing digital? Como ter uma boa alimentação? Esse tipo de conteúdo é extremamente genérico. É só ir lá no Google e digitar. Agora, se você faz uma pergunta genérica para o chat GPT, ele vai te enviar esse tipo de resposta. E aí você acha que o chat GPT não funciona. Então, essa é a primeira boa prática. Eduque a inteligência artificial a escrever exatamente como você gostaria. E o passo a passo aqui desses prompts é muito já nesse sentido. Você vai educar a inteligência artificial. Primeiro você faz isso, depois você faz aquilo e assim por diante. Segunda boa prática. O chat GPT é o seu assistente. Portanto, você precisa ponderar tudo aquilo que ele te sugere. E é o que eu mais vejo as pessoas fazendo. Elas acham que o chat GPT vai substituir a criatividade dela. Vai substituir a cabeça dela. A maneira dela criar conteúdo. Não. Encare o chat GPT como seu assistente. Se ele é seu assistente, você segue fielmente tudo o que seu assistente fala para você fazer? Não. Ele está ali para te dar um auxílio para acelerar o seu tempo. Só que você vai ponderar. E aí você vai fazer as devidas alterações. Sabe aqueles conteúdos que estão assim, ó, no Instagram? Não sei criar conteúdo. A pessoa, ela passa a escrever com tudo com letra maiúscula. Como se a gente escrevesse assim normalmente. A gente não escreve assim normalmente, só nos títulos do YouTube. E repara só como o chat GPT te fornece as respostas dessa maneira. Quando eu vejo isso no Instagram, eu já logo penso. A pessoa, ela não se deu ao trabalho nem de fazer as adaptações. Por quê? O chat GPT escreve dessa maneira. Então, deixe o seu conteúdo único. Não faça com que a inteligência artificial deixe o seu conteúdo genérico, como eu falei anteriormente. Senão não vai adiantar de nada você ter essa ferramenta que te dá muitas ideias de conteúdo. Então, ele é seu assistente. E a terceira boa prática é, crie um diálogo com a inteligência artificial. Então, não peça tudo de uma vez. Como eu coloquei aqui no primeiro ponto. Vai educando a inteligência artificial, o chat GPT. Vai criando um diálogo. Primeiro eu quero isso, depois eu quero aquilo. E assim por diante. Porque ele vai conhecendo o que você quer de fato. Os seus objetivos. A maneira como você escreve. Por quê? Você está dialogando. Você está enviando informações ponto a ponto. Beleza. Então, dito essas três práticas. Essas boas práticas. Vamos para os promptings. E agora a gente vai mão na massa. Tanto que aqui eu já estou com o chat GPT aberto. O prompt número um é o seguinte. Qual é o objetivo dele? Para o chat GPT saber o seu nicho. O seu produto. O seu serviço. E objetivos com o Instagram. Porque lembra que eu falei lá no início? Ah, me dê ideias de conteúdo para eu postar no Instagram. Mas o chat GPT ele sabe qual é o seu nicho? Sabe o que você vende? Ele sabe os seus objetivos? Então você precisa começar esse diálogo. Informando para ele essas informações. Então aqui. Copia e cola. Como eu faço. E recomendo que você faça também. Então eu vou copiar aqui. Vou lá para o chat GPT. Dá um pause aí nesse vídeo. Caso você queira seguir. Certinho o que eu estou explicando. E é o seguinte. Vou abrir uma conversa nova aqui no chat GPT. E vou enviar as informações para ele. Internaliza as informações. Esse é o prompt número 1. Internaliza as informações que eu vou te enviar. E aguarde aos próximos comandos. Estou educando. Estou mostrando para ele o que eu gosto. A partir de agora. Haja como uma. Aí aqui você coloca a profissão. Você vai tirar esse colchete. Vai colocar a sua profissão. E que você utilize o Instagram para vender. Aquilo que se vende através do Instagram. Para ganhar tempo aqui. Porque tempo é dinheiro. Eu já escrevi um outro. Então eu vou pegar esse exemplo. Só para vocês entenderem na prática. Então eu vou agir como uma nutricionista. Que vende programas de emagrecimento. Então eu estou mostrando para o Instagram. Qual é o meu nicho. O que eu vendo. Os meus objetivos. Então eu vou enviar aqui. O que ele vai me responder. Entendido. Estarei aqui pronta para os próximos comandos. Agindo como uma nutricionista. Que usa o Instagram para promover. E vender programas de emagrecimento. Então a partir de agora. Todas as respostas que ele for me dar. Vai ser em torno dessa informação que eu enviei para ele. Eu estou dialogando. Eu estou educando. Esse é o primeiro prompt. Beleza. Vamos para o segundo. O segundo é o seguinte. Qual é o objetivo. Para o chat GPT. Conhecer em detalhes o que você vende. Ele sabe que eu vendo programa de emagrecimento. Mas como que é esse programa de emagrecimento. Qual é a promessa. O que eu entrego. Quais são as entregáveis. Qual é a transformação que eu gero. E aí qual é o prompt que eu recomendo que você coloque. Conheça um pouco sobre o meu trabalho. Aí aqui abaixo você vai colocar as informações. Vou copiar e colar também aqui. O que eu já deixei pronto. Vou ler com vocês lá. Vamos voltar para cá. Conheça um pouco sobre o meu trabalho. Eu vou... Eu... Isso aqui é fictício, tá? Meu programa de emagrecimento é voltado para mulheres que desejam emagrecer de maneira leve. Respeitosa e sem terrorismo nutricional. É um programa híbrido com duração de três meses. Dois encontros individuais e quatro encontros em grupo. São disponibilizados materiais em PDF, dieta personalizada, desafios. Mas há também a troca do grupo para que uma paciente motive a outra. Claro, com a minha orientação. O objetivo é fazer com que elas aprendam a fazer melhores escolhas alimentares. Crie hábitos saudáveis e emagreça de 5 a 10 quilos em três meses seguindo todo o programa. Perceba como eu fui detalhista na hora de falar para o JATGPT o que eu vendo. Como que é esse meu programa de emagrecimento. Então é isso que eu recomendo que você faça também. Vou enviar aqui para ele. E é claro, né? Se você tiver uma página de venda, copie e cola essa página de vendas. Se você tiver o JATGPT pago, você consegue colocar arquivos. É muito melhor. Aqui eu estou usando o plano gratuito. Tanto que até apareceu aqui para mim que eu cheguei no limite. Mas dá para a gente continuar. Ótimo. Estou com tudo internalizado. Então, por quê? Por que ele está falando isso? Porque lá no início eu coloquei, ó. Internalize as informações. Seu programa de emagrecimento é estruturado para mulheres. Então ele foi fazendo um resumo. Ele está internalizando. Isso tudo para a gente ter esse 10 conteúdo específicas. E não ser um conteúdo genérico. Pronto 3. Qual é o objetivo? O JATGPT mapear o seu cliente ideal. Porque a gente não cria conteúdo para qualquer pessoa. A gente cria conteúdo para um cliente ideal. No meu caso aqui, no meu exemplo aqui, para a cliente que está em busca de emagrecimento, de ter hábitos saudáveis. Tudo que o meu serviço, o meu produto, promete. E que é o que ela deseja conquistar, alcançar. Então, você vai copiar e colar esse prompt. Vai dando pause nesse vídeo aí para pegar os prompts, tá gente? Como que é o prompt? Agora eu preciso mapear as informações sobre o meu cliente ideal. Sinte 20 situações factíveis e que estão presentes na vida da cliente ideal. Situações que gerem incômodo e desconforto. Situações práticas que acontecem na vida dela. Então perceba aqui que eu estou mapeando o público. Ou seja, quais são as situações que a minha cliente ideal passa que ela está incomodando. Mas se ela participar do meu programa de emagrecimento, essas situações desconfortáveis não vão mais acontecer. Por quê? Por que eu coloquei isso? Para eu criar conteúdo em cima de cada uma dessas situações que vai gerar identificação com quem está passando. Então, o primeiro exemplo aqui que ele me deu. Roupas que não cabem. Dificuldade em encontrar roupas que se ajustem confortávelmente ao corpo. Então perceba que a minha cliente ideal, isso não quer dizer que todas as clientes passam por essa situação específica. Mas uma parte desse público, sim. Então eu posso criar um conteúdo sobre isso. Então a partir daqui eu já tenho até ideias. Mas vamos ser mais específicas. Roupas que não cabem. Então eu posso criar um conteúdo sobre isso. Cansaço frequente. Eu posso falar sobre isso nos stories, por exemplo. Comparação com outras mulheres. Eu posso fazer um reel sobre isso. Falta de motivação. Eu posso fazer um carrossel sobre falta de motivação. Então são situações que esse público passa e eu, ao criar conteúdo, ao falar sobre isso, vai se identificar. Existem várias outras características do público que a gente pode mapear. Sim. Não só pode como deve. As motivações, os erros, as objeções. Mas se eu fosse falar sobre tudo isso, iria virar um curso isso aqui. Tá? Então vocês já estão entendendo a dinâmica. Eu só peguei as situações para exemplificar para vocês. E a partir daqui a gente já tem ideias. Outra questão com relação ao chat GPT. Eu pedi 20 situações. Então ele vai me entregar 20 aqui. 20. Fadiga mental. Se você colocar 50, ele vai te entregar 50. E assim por diante. Só que aí você começa a perceber que ele fica um pouco repetitivo. Mas por isso que 20 eu acho um número legal. Prompt 4. Então vamos para o próximo. Aqui a gente já vai ser mais objetiva. Vai ser com relação às ideias de conteúdo mesmo. Só que eu quero ideias de conteúdo para o feed. Então eu vou pegar aqui o prompt e vou colar aqui. Como que é? Me dê 10 ideias de conteúdos para postar no feed do meu Instagram. Explique como seriam essas ideias. Então eu já digo para ele que eu quero o feed. Porque stories tem outras características. Que é o prompt 5 que a gente vai enviar aqui para ele. Então perceba que ele já sabe que eu sou nutricionista. Ele já sabe o que eu venho no programa de emagrecimento. Ele já sabe como que é esse meu programa de emagrecimento. Qual o objetivo. Ele já mapeou ali um pouco do meu público. O meu cliente ideal. Então as ideias que ele vai me dar. Vai ser tudo em torno dessas informações que ele já foi internalizando. Vamos enviar aqui para saber as ideias que ele vai nos enviar. Pronto. Ele me enviou 10 ideias. Vamos dar uma lida aqui nas primeiras. Antes e depois inspirador. Compartilhe fotos de clientes que completaram o seu programa. Destacando suas transformações. Conteúdo de provas e resultados. Inclua depoimentos sobre como elas se sentiram durante o processo. Focando não apenas na perda de peso. Mas também nas mudanças em seus hábitos e autoestima. Por quê? Porque o seu programa de emagrecimento não é somente sobre emagrecimento. Lembra que eu coloquei lá. No caso esse programa aqui que é fictício. Eu coloquei lá que os objetivos é mudança de hábito e autoestima. Então no meu conteúdo eu não posso falar somente por si só da perda de peso. Eu preciso falar das outras transformações que o meu programa, que o meu produto proporciona. Por isso que você precisa conhecer muito bem o que você vende. Não só por conta de chat de IPT, mas por conta da sua comunicação no Instagram. Estou abrindo aqui o meu Instagram, porque eu faço muitos desses conteúdos que o chat de IPT acabou de recomendar. Esses aqui, de provas e resultados. Eu peguei uma cliente, uma consultorada. E fui criando um carrossel em torno do resultado que a consultoria ajudou a minha consultorada a conquistar. Uma semana após a consultoria, ela já conseguiu fechar pacientes pelo Instagram. É claro que aqui, no caso do exemplo do chat de IPT, ele fala de antes e depois. Porque a gente está falando de um nicho que é extremamente visual. Então, precisa fazer essas ponderações. Segunda ideia que ele me dá. Dicas de alimentação conscientes. Crie um carrossel com dicas práticas para comer de forma consciente. Aborde temas como prestar atenção à fome e à saciedade. Saborear os alimentos e evitar distrações durante as refeições. Inclua perguntas interativas para engajar seus seguidores. Olha como que ele te dá detalhes. É claro que, assim, ele pode até escrever o conteúdo para você? Pode, tá? Mas eu prefiro eu escrever. Porque vai ficar com a minha linguagem. Mas só de você ter um ponto de partida. E você é especialista no assunto. Né? Você é nutricionista. Você é esteticista. Você é psicóloga. Você é especialista no assunto. E você já tem um ponto de partida sobre o que você vai abordar. Dicas práticas para comer de forma consciente. Aborde temas como prestar atenção à fome e à saciedade. Saborear os alimentos. Ele vai destrinchando como você pode fazer isso. Depois é só continuar lendo as outras ideias. E, claro, vão ter ideias que eu não vou gostar. Parto para a próxima. Ele é o meu assistente. O quinto prompt é sobre conteúdo para stories. Me dê 10 ideias de conteúdo para postar nos stories do meu Instagram. Explique como seriam essas ideias. Eu não só peço 10 ideias. Eu peço para ele me explicar. Para ele destrinchar. Se eu pedisse, talvez, me dê 10 ideias de conteúdo. Talvez ele colocasse lá. Antes, depois, inspirador. Dicas de alimentação consciente. Ele seria mais genérico. Mas eu pedi para explicar. Foi como eu coloquei lá nas boas práticas para vocês. Então, aqui ele vai me dando 10 ideias. Vamos começar aqui pela... Ó, isso aqui que eu achei bem interessante. Ó, mini desafios. Porque a gente está falando de stories. Aqui a gente pediu para ele stories. Então, qual é a característica do stories? Se é algo mais próximo da sua audiência. Você cria conteúdo para quem já te acompanha ali, dia a dia. Então, é realmente fortalecer essa conexão. Então, essa ideia eu achei bem interessante. Ó, mini desafios. Crie um desafio simples para os seguidores. Como? Hoje, troca um lanche industrializado por uma fruta. Então, você pode, por exemplo, a partir disso. Olha como eu já estou tendo ideia. Sendo que eu nem sou desse nicho. Tudo bem que eu crio conteúdo para diversos nichos, né? Já estou acostumada. Mas, você ter um ponto de partida é o mais importante para qualquer pessoa. Então, ele fala para eu criar um desafio. E eu sou nutricionista vendo esse meu programa de emagrecimento. Tiro uma foto do meu lanche. Que é uma fruta com várias frutas. Tem granola. E tiro uma foto. E coloco o texto. É... Hoje eu quero te desafiar. Troque um lanche industrializado por uma fruta. E me marque aqui. E aí, você começa a repostar os stories dessas pessoas que foram te marcando. Então, você cria um ambiente de motivação. De criar uma comunidade. E a pessoa que está te acompanhando, ela quer emagrecer. Ela pode ainda não ter elevado o nível de consciência para fechar o programa de emagrecimento. Mas, se ela te acompanha, é porque ela quer emagrecer. Afinal, seu perfil é sobre isso. Então, ela quer ficar naquele ambiente que vai ajudá-la a conquistar o objetivo dela. Então, você trazer esses desafios, esses outros estímulos. Tem vários vídeos aqui no meu canal sobre stories. É bem interessante. Ó, receitas em tempo real. Faça uma série de stories mostrando a preparação de uma receita saudável em tempo real. Use caixas de perguntas para que seus seguidores perguntem sobre os ingredientes ou processos. Você pode fazer isso aqui no estilo bem natural. Bem ali, dia a dia mesmo. Deixa o... Você está fazendo uma receita? Deixa o celular ir gravando. Vai conversando com a sua audiência. E fala a receita que você está fazendo. Não precisa ter uma coisa muito editada. Porque a gente está falando de stories. De preferência, que seja uma receita rápida. Uma receita fácil. Então, olha quantas ideias eu estou aqui. Está me gerando a partir do momento que o chat do GPT me deu essas sugestões. Que seria, com certeza, por mais que eu seja social media. Que eu seja consultora de conteúdo. Especialista em conteúdo. E eu já vivo isso aqui. Por mais que eu já seja a minha especialidade. Eu não sou uma máquina. Então, eu preciso parar, pensar. Então, o chat do GPT é meu assistente. É para eu fazer ganhar tempo. Então, esses são os cinco prompts que eu trouxe aqui para vocês. Espero que vocês utilizem da melhor maneira possível. E que criem muito conteúdo. Mas, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Até a próxima. E aí E aí